Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar Polpeta! Antes que alguém fale que o nome certo é Polpeta, fica tranquilo que eu tô ligada. Tem gente que fala Polpeta, tem gente que fala Polpete, mas eu gosto mesmo do sotaque italiano de São Paulo. Então pra mim é Polpeta, fica muito mais divertido. Essa Polpeta é super simples de fazer, a gente mistura tudo, faz as bolinhas, põe no forno, não tem segredo. Rapidinho você vai fazer. Então vamos aos ingredientes. Pra fazer essa receita, você vai precisar de carne moída, bacon, salsinha e cebolinha, ovos, queijo parmesão, parmesão, alho, farinha de rosca, sal e pimenta do reino pra temperar. Bom, eu vou começar misturando aqui a minha carne com o bacon. É importante você colocar bacon, porque o bacon vai espalhar todo aquele sabor delicioso e vai ficar incrível. Então vamos lá! Piquei o meu bacon bem picadinho, que é pra ele se misturar bem mesmo. Pra soltar aquela gordura, aquele sabor incomparável que só o bacon tem, né gente? Então agora eu vou misturar pra deixar isso tudo bem homogêneo. E aí já vou adicionar os outros ingredientes. Então eu vou adicionar já a farinha de rosca, o queijo parmesão. Agora eu vou adicionar o alho. E agora eu vou temperar com sal e pimenta do reino. E quando chegar nessa consistência aqui, já tiver dado liga, já era, tá pronto. É só fazer as bolinhas e colocar numa forma já untada com óleo. Você não precisa apertar, é só fazer a bolinha mesmo. Se você apertar, a carne vai ficar dura. E enquanto eu fico aqui fazendo minhas forpetas, aproveita e dá um like no vídeo, se inscreve no canal e segue a gente em todas as nossas redes sociais. E agora é muito simples. É só levar ao forno pré-aquecido a 220 graus e deixar lá por uns 40 minutos até ela ficar dourada. Então é super simples, super prático, porque você não precisa fritar, nada disso. Depois a gente vai colocar no molho sugo e você vai ver que maravilha que vai ficar. Bom, minhas forpetas já estão prontas, tirei do forno. Deixei lá mais ou menos uns 30 minutos, elas já ficaram bem douradinhas, então eu já tirei. Olha como elas ficaram douradas, tá bem douradinha, bem macia por dentro. Dá uma olhada como é que tá a consistência. Perfeito, não tem necessidade de fritar no forno, ela fica muito gostosa. Agora eu vou pegar minhas forpetas e vou colocá-las dentro do molho sugo e vou deixar cozinhando por mais ou menos uns 20 minutos. Que é pra ela pegar bem o sabor do molho, ficar aquela coisa deliciosa. E se você quiser ver a receita do molho sugo, clica no card que tá aparecendo aqui em cima. Eu já tô com o meu molho sugo aqui fervendo, então eu vou adicionar as forpetas. Minhas forpetas já estão prontas, eu deixei aqui fervendo. Olha que maravilha que estão essas forpetas, esse molho. Nossa, isso aqui deve estar delicioso. Então eu vou servir as minhas forpetas com um espaguete que eu acabei de fazer. E se você quiser ver a receita do espaguete, clica no card que tá aparecendo aqui em cima. Para finalizar, não pode faltar um parmesão. E quando você fizer a receita, posta no Instagram com a hashtag pasta and roll pra gente ver sua foto, curtir e comentar. Ficou delicioso. A carne tá muito macia, muito saborosa. Ficou muito gostoso. Experimentem fazer que vocês vão gostar. Então é isso pessoal, a receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo se você gostou, se você fez, que receita você quer. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.